E aí galera, a gente está aqui novamente em São Francisco de Paulo Agora a gente vai mostrar a igreja aqui por dentro A outra vez a gente só mostrou por fora Vamos lá, rapidinho A outra está pintadinha, mas essa ainda não pintou não As faixas atrapalhando Vamos lá dentro, muito bonita pelo sinal parece Aí ó, vamos dar uma viradinha aqui para pegar toda ela Está aí ó O Henrique para variar está aí né Vamos lá, parece ser bem antiga Pelo piso aqui, pelo piso que eu estou vendo aqui Ela é bem antiga, bem... Mas como eu disse da outra vez, lá de cima está pintado Mas que merece uma pintura muito linda pelo que eu estou vendo Fala baixinho tá, fala baixinho Nossa, muito linda por dentro Olha, muito linda Uma igreja antiga Seis horas, está rezando a Ave Maria aí Está aí o altar Vamos chegar mais perto A gente já mostrou aqui por fora Uma outra oportunidade Agora a gente está mostrando por dentro né Muito bonito aqui o altar Olha que lindo, olha só Vamos pegar aqui de baixo O piso é maravilhoso Olha Muito bonito realmente Com a Nossa Senhora ali O telhado parece ser novo né Mas a estrutura toda é muito antiga né Os quadros aqui são muito lindos Vou pegar um aqui Olha Vamos sair, a gente mostrar por fora Eu já mostrei outra oportunidade aqui Mas só por fora né Bonito né Henrique Os bancos são grandes Olha só Muito linda a entrada aqui ó Está precisando mesmo daquela pinturazinha né A entrada é linda Parece uma coisa assim meio Meio da Turquia Uma coisa assim Uma estrutura diferente Está vendo ó Muito bonito O altar é lindo, cara O altar é lindo A gente vai buscando aqui A gente tem essa visão aí Olha que lindo Muito bonito aqui Parabéns pela igreja A gente gosta muito De mostrar as igrejas Que a gente tem um Uma fé muito grande né Vamos lá Vou mostrar por fora agora Mais uma vez Fica aí o meu registro Que a outra vez Eu mostrei só por fora A casa estava fechada né Vamos mostrar aqui pelo lado Está aí Olha lá por fora Tem um Augusto aqui Não sei de quem que é Padre Augusto Martins Está aí mais uma vez pessoal São Francisco de Paulo Vamos se inscrever no canal Já é a segunda vez que eu venho aqui E mostro aí para vocês Agora coloca aí na internet Que vai ficar eternizado para sempre né Uma praça muito bonita aqui Vamos atravessar Henrique Uma praça muito bonita Muito grande Muito boa Do outro lado tem outra igreja Daqui a pouco a gente mostra Mas eu queria mostrar essa primeiro Porque ela está aberta Da outra vez nós mostramos Fechada né Vamos pegar a fachada dela Que ela é muito alta Olha Muito bonita O estilo da construção Principalmente por dentro Parece uma coisa assim Meio marroquina Sei lá Lá na frente está tendo um evento Motociclista A gente está aqui no evento E vamos falar Mas o que O evento Está bom Agora que o sol abaixou A turma está chegando Está ali as chaves da cidade Que o Henrique estava perguntando Para que que servir as chaves Eu falei uma pra abrir Outra pra fechar aí ó Vamos pegar uma tomada Só aqui da igreja Para encerrar o vídeo né As faixas estão atrapalhando Vou ter que voltar lá na frente Vamos sair fora dessas faixas aqui Peço mais uma vez Para vocês de São Francisco de Paula Se inscrevam no canal O canal é Serginho S-E-L Eu sempre posto a cidade de vocês aí No Youtube aí Um abraço para todo mundo São Francisco de Paula Muito linda a igreja por dentro Gostei muito do altar Muito do piso E falar Acho que acabou Eu já tinha mostrado Em outra oportunidade Um abraço aí Para todo mundo aí E fui né